Lhe irakneja, o secretário do Estado de Formação Profissional no Emprego, Alarico do Rosário, a foi na Sormalo o primeiro-ministro da Ormata Andruak, sexta semana, e encontro-ne, Alarico informa o seu governo com a preparação do Cefopenian do Arruca Trabalhador Sazonal Sira, Nebeli Onateste, do Serviço e Austrália. A Austrália tem que ser comunicação do governo da Austrália, do Timor-Leste, do Serviço e Austrália. A Austrália tem que ser planos de dia 2, 3, 4, e hoje temos que ser comunicação do Cefopenian Além de trabalhador sazonal da Austrália, Alarico actuar o governo mostrou da União a preparação do governo Coreia Sul e o candidato a trabalhador da Coreia. Lhe irá ter um contrato com a empresa coreana Sira. O governo tem que ser comunicação do Cefopenian com a empresa, que é o governador da Sa Tekncida. Além disso, a garantia da União Amor é a leitura, a tratada da União Amor Leste, do Serviço, da União Amor Leste, do Serviço e Austrália. E ao encontro do primeiro-ministro, o secretário Cefope, informamos da Cefi Governo com a construção, baseando a formação excelência, nebeta plano, se constrói e a metinar o Octaviano Gomes, Ferri Soares, Ziamen. E ao encontro do primeiro-ministro, o secretário Cefope, informamos da Cefope, informamos da Cefope.